Em momentos de crise é quando você mais precisa de apoio. Então preste atenção em nossa proposta. Estude na MSD e se atualize para o exigente mercado de trabalho atual. Se você está desempregado, não se preocupe. Você só irá pagar quando voltar a trabalhar. É isso mesmo. Matricule-se e faça os cursos da MSD e só pague quando voltar a trabalhar. Não é uma ótima ideia? Então não perca tempo e entre em contato agora mesmo. A MSD acredita em você. A MSD.